E hoje a gente vai fazer um vídeo diferente. Como este é, é o unicórnio, não é? É o amor da tua vida. É mesmo? Este carro não dá para falar mal. Pronto, vocês estão habituados a ouvir o Gil a falar mal. Vamos ali dentro? Vamos lá. Ai, já está nervoso. O homem já está nervoso. Sonho que já tive um. Eu também adoro este carro. Só quem conduziu isto é que sabe o prazer que isto dá. Muitas noites passamos aqui no Aço. Aqui eram os arrentos que o pessoal parava todo. O Real Aço não era aqui. Aqui eram as primeiras e as segundas. Quero aqui, mano. Até saltou. Olha, maluco. Até saltou o painel do rádio. O meu também fazia isto. É todos, né? Vou guardar aqui o painel do rádio. O meu também fazia isto, meu. Primeira para a segunda, o rádio ia para o banco atrás. E o bafo disto. E o bafo disto, meu. O bafo, meu. O bafo. O bafo. O bafo. E não é isso, meu. É o prazer. O... Agora, aqui parece que estou mesmo apertado, mas pronto. Mas... Ficas bueda fixo, não é? Aí, pá. Aí, meu. O bafo. Aí, pronto. Isto não... Isto não dá. Aí, eu vando a dizer, Zeca. Aí, isto é lindo, meu. Este carro. E um gajo pronto. Isto não é nosso. Era só ser nosso, não era? Aí, isto como... Peguei, bimba, 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 bimba. Porque isto...